Fala galera, estamos de volta com mais um vídeo e esse aqui é o LG Optimus L3, é um smartphone com Android da empresa e ele é uma versão de entrada, ou seja, um smartphone bastante simples e é vendido atualmente na versão normal, que é essa, com apenas uma operadora e há também a versão Dual SIM, ou seja, com duas operadoras. Ele é um aparelho muito pequeno, dá para reparar aqui, se vocês notarem o tamanho aqui da minha mão, mas nem por isso ele é um aparelho tão estreito assim. Como é padrão, esses aparelhos que são menores, aparelhos de entrada, ele é bem gordinho, por assim dizer. Ele tem 11.9 milímetros, já de altura ele tem 102.6 milímetros e de largura 61.1 milímetros. Por outro lado, ele é um aparelho bem leve, ele tem apenas 107 gramas. A sua tela é uma tela de apenas 3.2 polegadas e tem ali uma resolução de 240x320 pixels, ou seja, é uma resolução bem pequena para uma tela bem pequena, mas é um aparelho de entrada que nós podemos notar bem aqui. A sua câmera é uma câmera de 3.15 megapixels e ele não tem câmera frontal. De memória RAM ele tem também pouca coisa, apenas 4 gigas de memória interna, mas ele tem entrada para cartão microSD e a LG diz que ele aceita cartões até 32 gigas. De memória RAM ele tem 512 megabytes e o seu processador é um processador single core de 1 gigahertz e a GPU é uma Adreno 200. Ele não vai rodar jogos muito pesados, mas um processador de 1 giga é mais que o suficiente para um aparelho desse porte. Se nós olharmos, por exemplo, há 2, 3 anos atrás, aparelhos tops de linha com tela até maior do que essa, tinham processadores inferiores que ele tem agora. Claro que com a evolução os aplicativos ficaram mais pesados, mas para tarefas básicas do dia a dia o L3 ele se sai muito bem. Então, dá para notar aqui, primeira coisa, o que? A respeito do sistema dele, vamos olhar aqui. Ele roda o Android 4.1.2, então até que o Android é bem novo, por assim dizer, se nós compararmos com outros aparelhos tops de linha que ainda não chegaram nisso. Ele tem a interface própria da LG, que é um aparelho que ficou bem rápido rodando o Android nessa versão customizada da LG, que é o Android, a skin que ela utiliza todos os seus aparelhos da linha Android hoje no mercado. E é bem rápido, ele tem até uns efeitos aqui, dá para notar que os ícones aqui se distanciam quando você arrasta o dedo. No geral, ele é um aparelho bem rápido aqui, dá para notar que na transição das telas ele é também bem rápido. E a interface da LG não interfere tanto assim a respeito do Android. Você tem aqui um atalho para várias funções de configuração, que agiliza bastante. Ele tem alguns aplicativos nativos, como o gravador de voz, ele tem rádio FM, tem que estar com o fone aqui, mas ele tem uma rádio FM. Isso é legal que se você for comparar o Optimus G, que é um aparelho bem mais potente que ele, não tem aqui a rádio FM. E no geral ele tem um bom desempenho. Eu vou mostrar aqui para vocês, claro que ele não vai rodar jogos muito pesados. Apesar que muitos conseguem até colocar alguns jogos por meios alternativos aí, você baixando o APK diretamente no Google, ele consegue rodar alguns aplicativos. Mas se você entrar na Google Play, muitos aplicativos, principalmente jogos pesados, nem é aceito. Por exemplo, um deles é o Subway Surf, que se você ir na Google Play e baixar, ele não vai funcionar. Mas aqui eu baixei o APK fora do Google Play e ele roda perfeitamente, que nós vamos notar aqui. Ele também joga aqui, por exemplo, o Angry Birds. Consegui rodar muito bem. O Subway Surf O software dele de ligação é o software padrão da LG, onde você tem aqui o registro, os contatos, os favoritos, etc. Conforme todo o LG ele tem. Aqui no menu você tem aquelas três abas separadas de aplicativos, downloads e widgets. Ele não tem assim muitos widgets comparado, por exemplo, não tem widget de tempo, como todos os Androids têm. Talvez seja porque ele seja um pouco fraco para isso, então ele não tem esse widget. Na parte de vídeo, vou mostrar aqui que ele consegue, até achei o suficiente, eu tenho um vídeo aqui, um trailer, em HD 720p. Obviamente ele não vai rodar um vídeo em full, mas às vezes dá uma falhada no áudio aqui. Esse é o problema dele, mas com outros arquivos ele não travou. Então, a maioria dos vídeos, principalmente em MP4, ele vai conseguir rodar perfeitamente aqui em 720p. A câmera dele é uma câmera de 3.1 megapixels, 3.15, conforme já foi dito. É uma câmera fraca, obviamente. Você não vai conseguir tirar fotos muito satisfatórias, vai ser fotos simples, mas que já vai valer a pena. Você tem aqui, você tem várias funções, vou colocar aqui em fotografia, ele já está. Você tem aqui o máximo de configuração, que é 3 megapixels. E você tem aqui alguns ajustes, até que o suficiente para uma câmera comum. Você pode controlar o ISO, o branco, marcação geográfica, etc. Você consegue aqui ajustar o branco. Você tem a função de ativar as fotos apenas com dizeres, né? Conforme todos os LGs hoje em dia eles têm. E é isso aí, a câmera. Até que ele é rápido. Vamos ver aqui, ó. A filmadora aqui, que o máximo da resolução que ela suporta é VGA. Então, também não é lá aquelas coisas. Então, é um aparelho de entrada, nós não podemos exigir tanto dele. Ele tem aqui os botões físicos, né? O botão central, ele ilumina aqui de acordo com várias... Ficar carregando ou com algumas notificações. E é isso aí. Então, pessoal, esse aqui é o L3-2, que ele é um... Embora ele manteve a mesma tela e a mesma resolução do que o L3-1, ele deu uma melhorada, principalmente no quesito processador. Que um processador de 1 GHz já ajuda bastante no desempenho do aparelho. Então, é isso aí, pessoal. Vocês gostaram aí? Dá um gostei aqui embaixo no vídeo. E fiquem ligados que em breve estaremos fazendo mais vídeos aí com outros smartphones. Os próximos seriam smartphones mais poderosos. Temos ainda aí o Moto X e o Xperia Z Ultra. Agora, está até aqui ele, que vai ser aí o nosso próximo review aqui no Tec Mobile. Então, é isso aí. Tchau. Tchau.